bora tricolor o homem chegou o homem se apresentou o homem tá dizendo que vai jogar com a camisa 18 esse é o valter vamos prometendo fazer gol em todo mundo prometendo da alegria e crescer junto com santa cruz esse é o valter o marqueteiro cara que sabe jogar um cara que sabe fazer gol o artilheiro nato na terrinha para jogar pelo santa cruz se cuide os adversários é porque o homem veio confortável o homem já chegou no a foi ali para treinamento fez os exames necessário muito sincero nas palavras dele dizendo que não tá numa boa fase nos últimos três anos vem aí tá pegando pulando de clube clube não terminando o contrato saindo do remo indo pra crb csa csa depois saindo botafogo de são paulo vitória da bahia e não focava no objetivo que era jogar futebol quem sabe agora ele retornando a sua cidade natal foca aqui na nos objetivos dele de jogar futebol de voltar para o cenário nacional de fazer um bom campeonato de ajudar o santa cruz subir para a série c né ajudar o santa cruz tem uma boa colocação no campeonato pernambucano é isso dando acesso ao ano de dois mil e vinte e três a copa do do brasil a copa do nordeste né a tabela já saiu santa cruz já tá aí focado já vai treinando agora tá na mão de quem do leston júnior montar o time que ele vai iniciar o campeonato e já começar a treinar esse time né tem aí os feriados aí no meio da próxima semana né o natal começa na sexta aí é bom porque não impresso é sexta a segunda então na segunda volta treinar na semana seguinte também a virada de ano numa sexta na segunda volta todo mundo ao trabalho e aí dia 21 22 de janeiro começa o campeonato pernambucano né começa aí a temporada de dois mil e vinte e dois a qual o santa cruz vem largando na frente né a gente sabe aí que tá chegando o jogador tipo volta aqui vai ser de fundamental importância nesse time mas precisa se adequar precisa entrar em forma precisa treinar e tem aí 30 dias né para ele entrar em forma né o campeonato começa dia 22 hoje a gente tá em 17 ele já tá ali em treinamento né tem um final final de semana aí de festa ele aí deve engordar um pouquinho mas volta na segunda já volta para o batente procurando entrar em forma né e o santa cruz no mercado continua no mercado em busca do goleiro né o jordan tá aí recebendo várias propostas mas o santa precisa de um goleiro para compor aí mais um zagueiro né mas eles estão atentos ninguém tá tá desligado tá no desleixo não o diretor remunerado tá trabalhando muito para trazer esses jogadores né é coisa que a gente não via algum tempo aí no santa cruz a gente tava vendo contratar é um monte de jogador por contratar e sem critério nenhum agora não agora tá vindo jogador jogador com critério para posição né e um jogador experiente né já são aí dez contratações que o que o santa cruz fez tem que voltar a melhorar porque deu uma queda grande no ranking né o ranking da cbf o santa cruz hoje é o quadragésimo sexto colocado é muito longe né a gente vê aí uma série a convite com times de futebol a série b no convite da quarenta então a série c na sexta posição está o santa cruz fez isso o futebol pernambucano viu todo mundo aí caiu caiu muito náutico esporte santa cruz caiu muito nesse ranking que ajuda muito na hora de ter acesso às competições nacionais como a copa do brasil né no caso do santa cruz aí a série d e a série c isso ajuda muito então temos que rever o futebol pernambucano essa nossa direção aí desde a federação até os clubes né algo vem acontecendo de errado e isso a reformulação tem que ser feito né santa cruz já começou a fazer aí a sua reformulação e tá pronto para disputar os campeonatos que tem apenas dois pernambucano e a série d mas é isso galera se colocou curta compartilha tamo feliz aí com aceitação de vocês né se inscreve compartilha vamos ver se a gente chega no mil até o final do mês um abraço a todos e obrigado até segunda-feira